Um senhor de 60 anos foi baleado na panturrilha. Panturrilha é chamado batata da perna, né? Minha avó falava batata da perna. O nome técnico é panturrilha. Esse trinco fica aqui embaixo, carrega o peso da gente. É chamado de segundo coração, viu? Chamado de segundo coração. É onde libera esse hormônio do prazer. Sabia que faz exercício? É. Volta aí, endorfina. Aí, ó. 60 anos foi baleado na panturrilha durante um atentado em um bar no bairro Planalto. Tem governador Valadares. Gente do céu. E o botijão de gás do lado, lá em Saulo. Cruz Credo. Hein, Lamonier? Olha lá, você acerta, dispara lá. Cruz Credo. Olha lá o botijão de gás lá, Saulo. Olha lá, Saulo. Cruz Credo. Atira, erra, acerta aqui, botijão. Explode, Lamonier. Deus é mais. O alvo dos atiradores era uma outra pessoa que conseguiu escapar sem ser atingida. É. A pessoa escapou sem ser atingida, né? A outra que era o alvo, né? É. E o outro aí que foi atingido. Os criminosos que são do bar Turmalina entraram no comércio já disparando, já chegaram disparando. E um dos tiros atingiu. Então, o senhor, ele deitado sendo socorrido pela turma do Samoa, aí, ó. Até o momento, eles não foram presos. Aí, quem tiver informação, passar para o 181, diz que denúncia, né? Gente do céu. Como é que pode, né, gente? Tá fácil não, né? Tá no posto de combustível? Problema. Tá no bar? Jogando sinuca? Problema. Tá no meio da rua? Problema. Ah.